Eu amo a música portuguesa, eu amo! Portugal Com Henri Camaro Portuguesa para a música Marca importante dos nossos dias é o aparecimento em larga escala de um conjunto de novos compositores a defender as suas canções com voz e guitarra. Flávio Torres, um músico da Covilhã, é um dos nomes mais recentes. No final do ano passado editou o disco Canções de Bolso, que hoje revelamos na Portugália. Faz tão bem para ver o sol Já nasceu É no ânsito do mal E ilumina o nosso olhar O cor do mel bem vai pisar Pois tão bem para ver a lua Já nasceu Nesta noite de lua E lua vão respirar As estrelas deste nosso lugar É no ânsito do mal Oh 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 Que o sol deixou em vez de chorar Ilumina a alma doce Que o sol deixou em vez de chorar O sol deixou em vez de chorar